Eu tô ruim demais, eita, nossa, vai me matar, velho, caraca, me desafote demais, maluco, eita, velho, caraca, eu vou morrer, velho, eu vou morrer, maluco, e aí, galera do canal, beleza, tô aqui com mais a gameplay de The Iron, e nessa gameplay aqui, vamos fazer um duelo jurássico, só que um pouco diferente, esse aqui será o duelo jurássico de bebês dinossauros, o que vocês acham dessa ideia? Bom, e pra começar, está aqui meu amigo Rodrigo Racefish, e o meu amigo Killer, só que o Killer tá sem microfone, então não vai poder falar, né, mas Rodrigo, dá um salve na galera. Olá, família, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Ah, vamos lá então, hein, 3, 2, 1, e valendo! Vamos lá, bebêzões, quero ver se vocês vão aguentar, bebê carna contra bebê rex, eu acho que é meio injusto, né, mas, vamos lá. Já foi o primeiro, velho. Aí não vale. Nossa, velho. Já era. Morreu, já foi, vamos ao próximo combate. Estou aqui agora com esse bebê Carnotaurus, mais uma vez com vantagem, mas na próxima luta, a gente já vai resolver esse problema, hein? Vamos lá então? 3, 2, 1, valendo! Vamos lá, hein? O Killer já fica na frente já. O primeiro a morrer. Vamos, vamos, vamos. Calma, é luta, não é pra correr não, não é corrida, velho. É luta. Eita, velho, estou ruim demais. Eita, nossa, vai me matar, velho? Caraca, gente, é forte demais, maluco. Eita, velho, caraca, eu vou morrer, velho. Eu vou morrer, maluco. É forte. Oxe, não é pra correr não. Ô, louco, velho. Vai nessa desvantagem, ó. Vai ter uma coisa, né? Matou, velho, matou. Vamos fazer um segundo round agora, já que matou. Estamos aqui agora no segundo round, porque o primeiro eu achei que seria fácil pro Carnotavus e não foi. Então vamos repetir a dose aqui agora, hein? Quem ganhar aqui agora será o vencedor. Vamos lá. 3, 2, 1, valendo! Opa, calma aí, rapaz, calma aí. O Kira se escondeu atrás do mano lá no vale. Nossa, velho, o retardo, velho. Esse bicho é de ferro, é? O louco, velho. Ah, não, velho. Não, 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 não. Não. Ô, louco, velho, bebedilto. É forte demais, velho. E olha que eu acertei, hein? Acertei e não matei. Caraca, aí sim, gostei. Agora estou aqui com um juvenil Diablo Ceratops versus dois bebês de Ceratossauro. Será que eu vou dar conta? Olha, eu nem tenho um cipinhos ainda pra ir pra direito. E eles não tem dentes muito afiados, né? Então vamos ver no que vai dar. Pode vir, filhão. Vem. Ih, já foi. O killer já era. Ah, é muito forte, velho, é muito forte. Pega o juvenil agora. Agora sim, hein? Dois Ceratopsauros juvenis versus um Diablo Ceratops juvenil. E agora? Quem vai levar melhor? Quem vai levar melhor? Três, dois, um, calma. Nossa, calma, nem contei, velho. É dado, velho. Aí não dá, né, velho? Aí não dá, não dá mesmo. Olha só, olha só. Estou aqui agora com o Ceratops juvenil. E vou lutar contra um tiranossauro juvenil que é o Rodrigo. É esse filho. E aí, Rodrigo? Você acha que quem vai levar melhor nessa, velho? Sem zoeira. Rapaz. Rapaz, eu sei não. Comparar o tamanho aqui pra comparar o tamanho. Compara o tamanho aqui. Opa, foi mal, peraí. Tu deitado é do meu tamanho, velho. É, tá. Porque, ó, o Trike aí, mesmo sendo pequeno, ainda é bem forte, velho. É, realmente. Vamos lá, então, né? Vamos usar prática pra ver qual vai ser a melhor. Três. Vamos lá. Três, um, valendo! E aí? Nada ainda. Nada, velho. Eita, nós já... Nossa, velho. Nada ainda? Não, não acertou, não. Pera aqui, velho. Não, killer, não, killer. Não tá acertando, não. Tá acertando, não. Tô louco. Vem cá. Vem, pô. Não, killer, killer. Não passa por cima, não, killer. Nossa, velho. Caraca, velho. Me deu um pouquinho de dano. Ah, já era, velho. Morreu? Já fui. Estou aqui agora com o Tiranossauro Juvenil e vou lutar contra o Rodrigo Racefish e o Killer com os bebezinhos Traceratops. Na verdade, eles também estão juvenis. Vamos lá, então, hein? Três, dois, um, valendo! Vamos, vamos, vamonos, vamonos. Vamos, 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 vamos. Eita, não, isso me acertou, não. Vamos lá, já tem um ali. Tá correndo ali, tá correndo. Já tem um machucado ali. Ah, aí vem um cara atrapalhar. Não, não, deixa ele. Vamos lá, vamos focar na luta aqui. Quebrei a perna de um, hein? Eita, não, bugou tudo. Bugou tudo, meu Deus do céu. Eita, tá deslizando aqui. Eita, não. Ele já era. Eu acho que o... Ó, minha tela começou a levar um pouquinho de dano agora. Ou seja, o dano do BB Tracker, ele tá muito fraco. Porque o Tracker não tem chifre, né, Rodrigo? Olha aqui, ó. Minha tela fez um risquinho de leve agora, ó. Consegui vencer. Aí agora vem o Acron e me matou. Mas deu pra gente ver que o Sub-Adult Rex é bem mais forte que o Sub-Adult Strike. Está aqui agora dois bebezinhos Parasaurolops. O Killer e o Rodrigo. E eu estou de bebê. Eu? Tio Rex. Vamos ver quem vai levar melhor. Vamos lá, vamos lá. Pode vir, filhão. Pode vir, pode vir. Está valendo, hein? Vamos, Killer. Vamos, Killer. Vem, Rodrigo. Vem, Rodrigo. Ih, não aguentou, não. Ué, é fraquinho, velho. Uma mordida só, velho. Cada um. Nossa, o Tiranossauro levou com facilidade, hein? Estou aqui agora com o Giganotossauros de Venil. E o Rodrigo está com o Parasaurolops do Venil, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem vai levar melhor? Mas espera aí. Ih, deu ruim. Ih, tá, mano. Deu ruim. Ah, vamos lá. Estou aqui agora com o Giganotossauro do Venil e o Rodrigo está com o Parasaurolops do Venil, hein? Vamos lá, Rodrigo. Tá pronto? Vamos lá, vamos lá. Haha, moleque. Agora quero ver, hein? Quero ver. Três, dois, um. Valendo. Ah, velho. Ah, não. Oh, que louco. Duas cavaladas dessa aí também é ruim, né, velho? Aí não dá, não. Aí é denso. Estamos aqui agora, dois Maia Sabra Juvenis. Vamos ver quem vai levar melhor. Aqui é meio que um teste de habilidades. Vamos lá, Rodrigo. Tá pronto? Pronto. Três, dois, um, um. Valendo! Eita, nós. Não, 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 bague. Eita, 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 nós, não, 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 não. Vai ficar girando o cirandinho aqui agora, é? Eu não consigo virar, meu Deus do céu. Eu não consigo. Eita, agora. E agora, meu Deus do céu. Agora deu ruim, bague. Agora deu ruim, Berg, agora deu ruim Ah, agora Ah, malandro Isso Galera, esse track aqui é o amigo da gente Que tá fazendo escota aqui, porque Tem outros caras que querem atrapalhar Ei, Killer, vou te acertar Ah, isso, isso Ah, véi, aí não, aí deu ruim Ah, véi, não, sai fora, véi Sai, Killer, sai, Killer Aí não dá não, véi, aí não dá não Não, Killer, não fica em cima, Killer Não fica em cima, não fica em cima Dá um espacinho, dá um espaço, dá um espaço Bem, Alex Tu quebrou a perna do Killer, véi Não, ainda dá, véi Eu não vou deixar tu ficar grudado atrás, véi Agora é minha vez, parceiro Ah, não, não, não O que foi isso, véi? O Giga, o Giga Nossa, véi O Giga acabou com nossa raça, véi Não deu pra fazer o duelo jurássico direito Vamos à próxima tentativa E agora estamos aqui num trio Só que não é um trio de bebês, né? É um trio de Velociraptos Calma que não começou, calma Os caras já estão bravos Então vamos lá, valendo Um trio de Velociraptos Nossa, levei Vamos acabar com tudo Toma, tá Toma Não, não, não Vamos, vamos Vamos, pega, pega, pega Morreu Morreu o Rodrigo Fui eu Vem cá, fila Ih, já era Vai, vai, vai Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Não, não, não Ah, véi Morri Nossa Mas então, pessoal Isso aqui é o MP Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se eu gostei Beleza Rodrigo, dá um salve na galera Falou, galera Até as próximas gameplays E Fui Ui 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 Ui